Bom, vamos dar um salgadinho primeiro, que é esse ponto de sal e eu vou tomar um salgadinho. Salgadinho, salgadinho, vamos dar um salgadinho, depois vem o fogo. Eu tava dando cinquenta pro senhor, então tá bom demais. Não que você já foi no hospital e deixei de sua vida nunca na sua vida. Que alegria, né? Só que eu vou, só que um salgadinho eu vou dançar. Né? Ah, você tá devagar. O negócio é manhã, né, que você vai tomar. A minha é normal, normal. Vai não passar, não sei o que vocês verem. Que delícia. Né? 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 Não sei o que você quer fazer lá, né? 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 Obrigado.